O segundo tempo promete ser bastante tumultuado. Bom jogo que está acontecendo. 3x1 para a equipe do Avenida vencendo o Independiente. Um grande jogo apresentado pelas duas equipes. A equipe do Independiente saiu vencendo por 1x0. E a equipe do Avenida reverteu o placar por 3x1. Já a sueta no lugar. O Alex. Canal VK na cobertura da semifinal do campeonato. Municipal Pinhal Gradesse. A gente vai começar a liga gaúcha. O Alex Crujais entrou para fazer movimentação em cima da equipe do Avenida. Grande jogada. Sobrou com o Paulinho. O futebol do Paulinho e do Leonardo estão se encontrando. Dois jogadores rápidos com velocidade e muito bem na quarta. A equipe do Avenida modificou. Botou o Fabrício jogando em fixo na ala direita. Botou para fazer a marcação em cima do Jais. Isso aí botou o Luciano. Acho que está faltando um pivô de referência aí para a equipe do Independiente. Para poder fazer a equipe do Avenida ficar mais acuada. Grande chute do Paulinho e a bola na traga. O goleiro, o Márcio Lá, você machucou. Está pedindo tempo lá. Vai, vai. Deixa aí. Canal VK na cobertura. Campeonato Municipal de Vinhao Grande. Semifinal. A equipe do Independiente vai perdendo por 3x1 para a equipe da Avenida. No próximo sábado aí o Canal VK estará fazendo a cobertura da final da 2ª Divisão Medianeira contra a equipe do Benfica. A equipe de jovens jogadores aí. E aí na finalíssima aí vai... O vencedor de Avenida Independiente contra o Liberdade, o vencedor de Liberdade e Mercado e Integração. O jogo está parado aí há muito tempo aí e o comentarista, a narradora aqui não tem o que falar mais. Falta o meu amigo Billy aí para poder fazer uns comentários aí. Falta o meu amigo Dodão aí para fazer uns comentários contundentes e irreverentes e não sei o que lá mais. Ajuda o meu amigo. Fute, como é que o Eduardo dá um fute. Rola a bola, volta... Futa, rola a bola no... Finaste do Municipal de Pinhão Grande. Marcão não está muito bem Marcão está meio perdido em quadra O Marquinhos tentou fazer uma jogada no vazio Acho que está na hora de a equipe da Independência Botar o Felipe do Zébio na frente Depois agora no mês de dezembro tem a Taça Gaúcha de futsal Presença da equipe do Benquecando que vai contar com 2 reforços que estão jogando essa partida O Atleta Nardo destaque na Avenida e o Atleta Jobs no destaque da equipe do Independência Calamei sempre com umas caras e bocas não gostando dos meus comentários Mas tudo bem Estava preferindo a filmagem do meu amigo ceguinho Voltou a rolar a bola Jogo muito truncado no segundo tempo Jogo muito truncado e sem finalização Ambas as equipas Agora estamos com a filmagem do meu amigo ceguinho Não lembra bem ainda que o meu grande E a galera dando risada aí nos meus comentários Saiu o Nardo aí, parece machucado e entrou o Sindão Entrou e deu um belo chute, tem 4 a 1 parou aqui no gabinete Vai dizer que nós achamos o campeão O Ian entrou jogando, está jogando muito bem O que não fez no campeonato até agora Está desempenhando agora na semifinal Na expectativa de entrar aí, está o Jonas, o Felipe Coco Travar o cubo aí da equipe da Avenida Não viu o que aconteceu aí, o que aconteceu ali ceguinho O jogador e o Jovenson pegou ele Pegou, pegou, pegou o outro lá Pegou o outro lá Então, segundo aí, câmera bem ceguinha aí O atleta Jogo, você não pegou por trás, viu? O jogo começou movimentado aí pela torcida, gritando Agora está todo mundo quieto aí Também, o segundo tempo, ele está sendo um jogo de poucas emoções Vem aí Matias Mais um frente da Avenida aí, né? Um frente da Avenida aí Coleciona frentes aí na sua equipe Se a equipe do Benquicano tivesse um frente bom aí Poderia estar disputando aí a semifinal aí O jogador Mumu Paulinho aí Está vibrando aí com a atuação dele, claro Mumu como é conhecido aí Está faltando um pouco de garra aí para a equipe do Independiente Conseguiu chegar ao empato Pelo menos descontaram A equipe do Avenida aí está se mostrando muito mais experiente O jogo promete até o final O jogo foiतado A equipe do Avenida aí, né? O jogo foi A equipe do Edson A equipe do Edson O jogo foi A equipe do Edson A equipe do Edson O jogo foi Então foi O jogo foi A equipe do Independiente, Felipe conserva novamente, 3 a 2 para a equipe da Avenida, agora esquentou o jogo, o jogo que estava morto nesse segundo tempo agora tem tudo para ser mais movimentado, MUMU saiu para entrar a tecidão, vai voltar o NAR, vai voltar o NAR, vai voltar a equipe titular que começou o jogo. Eu acho que esse jogo não vai acabar bem, esse jogo... E está expulso o Gril! Está expulso o Gril! Está expulso o Gril! Está expulso o Gril, é! A equipe da Avenida agora vai ter que segurar dois minutos aí, com um atleta mesmo. E ainda acho que tem mais uns oito, dez minutos aí pra ser jogado aí. Felipe do Zé para a bola. Já fez dois. Acho que vai bater direto aí. Vamos lá pro jogo. Parece aí o jogador mais motivado pra jogar essa semifinal é o Felipe do Santos. Acho que agora é o momento de acalmar o jogo aí, botar a bola no chão aí e tentar chegar ao empate aí a equipe do Independiente. O jogo já prometia ser quente. Tem um grande clássico aí, ainda mais com uma expulsão aí. E aí click A equipe do... Eu acho que aí foi uma cena ainda... A equipe do... A equipe do Avenida ainda conseguindo segurar o placar aí, jogando com uma menos. Grande defesa do Marcos. Eu acho que não é o momento de fazer a cena, Felipe. Eu acho que não é o momento de fazer a cena. O torcida tá aí da loucura, buzinado aí, fazendo estendeu aí. Das oito rodadas aí que aconteceu até agora, é o jogo mais movimentado. O banco de reserva xinga muito o jogador Eusebio. E a torcida aí, os jogadores aí do banco de reservas aí do Avenida estão indignados com a arbitragem aí, com o atleta do Felipe Eusebio aí. Já entrou outro jogador. A equipe do Avenida aí conseguiu suportar aí os dois minutos, o batalha tá vendo aí, segurando o batalha. Eu acho que até agora tá sempre com o jogo dica no final. Eu acho que não. Eu acho que é isso aqui. Jogo muito pegado aí. Quase! Quase com o Nardo aí. Olha. Já apareceu novamente o futebol dele aí. Olha, uma coisa que eu tô vendo aqui que eu não gostei. Isso pra mim não é ato de jogador aí profissional aí que joga na equipe aí. O atleta Matias antes de acabar o jogo foi pro vestiário e já trocou o uniforme. Eu acho que isso não demonstra o espírito da equipe aí. Eu acho que perdendo ou ganhando, eu acho que os jogadores tem que ficar até o final do jogo aí na quadra. Eu acho que agora pode ser expulsão do seu amigo. Não sei. Já tem cartão amarelo aí. Olha, o Betoel não vai marcar nada. Olha, o jogo promete ainda. Eu acho que faltam uns 4 minutos aí pra acabar o jogo aí. Jogo muito pegado aí. 3x2 para a equipe da Avenida. Canal VK na cobertura da semifinal do Campeonato Municipal do Rio. Até agora não apareceu muito o futebol aí do jogador Jobson ainda. Eu acho que por ser um dos destaque do campeonato ainda não apareceu ainda o jogador Jobson. A experiência deste ano aí tá pesando a marcação do jogo. Tempo técnico. Tempo técnico. Voltando a rolar a bola aí depois do tempo técnico. 3x2 para a equipe da Avenida. 3x2 para a equipe da Avenida. 3x2 para a equipe da Avenida. Foi expulso aí. Tá revoltadíssimo aí fora da quadra. Aí o presidente aí da Sociedade Avenida aí, Solimar, pedindo calma aí pros seus atletas aí que estão representando aí a Sociedade. 19 minutos e 30 filmados aí ó. A arbitragem acabou o jogo aí. Não sei se teria acabado ou não, porque nós estamos filmando desde o começo. E sendo que os últimos dois minutos são terminometrados. Olha, vale ressaltar o bom futebol apresentado aí pela equipe da Avenida aí que está na final aí. Pezinho aí, treinador da equipe da Avenida, o atleta, o cara que mais vibra aí por chegar nessa final aí. Que era o sonho dele chegar nessa final e tentar chegar a ser campeão no próximo final de semana aí. Vale também destacar o bom futebol apresentado pelas duas equipes aí que não se envolveram em violência aí e deixando o jogo de lado. Mesmo tendo um atleta expulso, acho que foi um bom jogo aí. Podemos destacar que vai ser uma grande final e eu acho que o campeão saiu hoje na Avenida. E aí a filmagem aí para o canal VK e o vídeo aí estará disponível no blog VK.